E nós estamos aqui no restaurante Lanchonete Mogi Recife. É um lugar especial para você e para a sua família. Veja só, variedade enorme de saladas, pratos frios, pratos quentes. Olha, aqui você tem o melhor da culinária brasileira regional. Então venha saborear. Começa bem cedinho. Seis horas da manhã você já tem a oportunidade de aproveitar o café da manhã aqui no restaurante Lanchonete Mogi Recife. E depois esse almoço que eu acabei de falar para você. E à tarde tem o happy hour e à noite um lugar especial. Uma lanchonete gostosa para você. É o dia todo. Não deixe de saborear também o self-service de churrasco aqui do restaurante Lanchonete Mogi Recife. É delicioso. Aqui você tem marmitex, lanches, porções, petiscos, prato feito. E o que há de mais valioso? O atendimento do Mogi Recife. É especial. Então venha saborear aqui no Mogi Recife o melhor da culinária brasileira regional. Funcionando de segunda a sexta, das seis da manhã à meia-noite. Aos sábados, das seis da manhã à uma da madrugada. No domingo, das sete da manhã à meia-noite. Anote o endereço. Avenida Francisco Ferreira Lopes, 1262, na Vila Rubens. Anote o telefone. 4727-3596. Por este telefone, você também pode reservar um espaço super legal para confraternização e festas. Até 150 pessoas. Vou repetir o telefone. 4727-3596. Restaurante Lanchonete Mogi Recife. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Legenda Adriana Zanotto